Oi gente, voltei com um novo vídeo sobre como não cuidar de um cabelo crespo. Vou deixar a primeira parte aqui nos cards e já vou avisando que algumas coisas podem ser um pouco mais óbvias pra quem já tá acostumado a cuidar de um cabelo crespo, mas eu acho importante trazer porque nem todos sabem e continuam cometendo esses erros. Então já curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e vamos começar! Primeiro erro, lavar o cabelo com água quente. Muita gente sabe que isso é errado, mas por quê? Lavar o cabelo com água quente aumenta a oleosidade no couro cabeludo, enquanto deixa o comprimento do cabelo ainda mais ressecado e mais fragilizado. Então imagina isso pra um cabelo crespo que já é naturalmente mais ressecado. Então o ideal é lavar o cabelo com água morna pra não agredir o cabelo e fazer a última lavagem com água fria pra selar as cutículas. Outro erro na hora da lavagem é esfregar as pontas. O shampoo que você passa na raiz e cai nas pontas já é suficiente pra higienizá-las. Você não precisa esfregar as pontas, você só vai estar causando dano a elas fazendo isso. Outro erro é usar as unhas na hora da lavagem. Não sei se você é como eu, mas eu costumava achar que usar as unhas pra lavar o cabelo era ótimo, quanto mais esfregava melhor e não é assim. Isso só vai causar dano ao seu couro cabeludo. Então na hora da lavagem devemos usar só as pontas dos dedos, massageando todo o couro cabeludo suavemente. Próximo erro, não dividir o cabelo em mechas pra passar produtos e desembaraçar. Se você tem um cabelo crespo, a não ser que ele seja muito pouquinho cabelo, é muito difícil que você vá passar esse produto por cima e ele vai conseguir ser absorvido por todo o cabelo. O ideal é você dividir esse cabelo em mechas e passar os produtos mecha por mecha e também iluvando, que é pra esse cabelo absorver melhor. E desembaraçar o cabelo vai ficar muito mais fácil se você dividir esse cabelo em mechas e desembaraçar parte por parte. Lembrando sempre que um cabelo crespo tem que ser desembaraçado, molhado e com algum creme de hidratação ou de finalização, que é pra facilitar e não haver quebra. Falando em desembaraçar o cabelo, vou trazer um ponto que talvez nem todas as pessoas concordem, mas é a questão de desembaraçar o cabelo somente com os dedos. Eu já vi cabelos que a pessoa desembaraçava sempre só com os dedos e quando eu fui pegar o cabelo pra desembaraçar com a escova e ver como é que tava, se realmente tava desembaraçado o suficiente, tava muito embarassado e cheio de nó. Coisa que com o meu cabelo, que toda semana eu desembaraço com uma escova sempre que eu hidrato e finalizo, isso não acontece comigo. Então, na minha opinião, desembaraçar o cabelo somente com os dedos não é suficiente. Então, eu indicaria iniciar sim a desembaraçar o cabelo das pontas ao topo com os dedos, mas depois verificar se esse cabelo tá realmente desembaraçado com uma escova pra ter certeza de que esse cabelo não vai ficar embaraçado e cheio de nó depois. E continuando a falar sobre desembaraçar o cabelo, esses dias me perguntaram o que eu gosto de usar pra desembaraçar. Os pentes e escovas que eu tenho são esses, essa daqui é a que eu mais uso, se eu não tô enganada, eu comprei na revista da Avon há muito tempo atrás. E eu acho ela ótima, não quebra, desembaraça muito bem. Outro que é ótimo pra você ter é um desse, um pente de dentes largos, que não vai quebrar seu cabelo e também que é ótimo pra dar volume. Esses dois aqui eu uso principalmente pra texturização. No vídeo passado eu usei essa daqui pra fazer os bobs, então é ótimo pra deixar o cabelo bem esticadinho. Esse pente aqui não é ideal pra gente desembaraçar o cabelo. É muito mais fácil de quebrar com um pente desse daqui. É muito melhor você usar pente de dentes largos no cabelo crespo. Esse daqui, mais pra fazer uma texturização, dividir o cabelo, deixar ele bem esticado, aí ok. E são essas as escovas que eu tenho. Aquela Tangle Teaser ou réplicas dela eu nunca usei, então eu não sei dizer se é realmente boa, se não quebra o cabelo. Se vocês sabem, me deixem aqui nos comentários. Um outro erro que não é só pra um cabelo crespo, mas pra qualquer tipo de cabelo, é aplicar a máscara com o cabelo molhado. O cabelo vai absorver muito melhor esse creme de tratamento se você primeiro retirar o excesso de água e depois passar ele por todo o cabelo. Outro erro é passar cremes na raiz do cabelo. A não ser que a marca especifique que aquele produto é pra passar na raiz do cabelo, cremes não devem ser usados na raiz, porque podem entupir os poros e chegar até a causar queda. Também caspa e outros tipos de problemas. Máscara de tratamento, por exemplo, não tem porquê da gente passar na raiz do cabelo, porque o nosso coro cabeludo já produz um sebo natural. E a gente só vai ter mais dificuldade que esse sebo natural chegue até as pontas. Então por isso a necessidade da gente passar esses cremes do comprimento e principalmente nas pontas. Creme de pentear, eu já vi muita gente usando bem na raiz pra tentar deixar o cabelo bem lambido, pra amarrar, pra passar pela transição. Só que isso pode entupir os poros, causar oleosidade, deixar aquele cabelo mais fraco ainda. E desse jeito você vai estar acumulando resíduos no seu couro cabeludo e isso só vai fazer mal a ele. O ideal é pular um ou dois dedos da raiz e aplicar o creme até as pontas. Outro erro é não retirar todos os resíduos da hidratação no cabelo. Eu por experiência própria já cometi esse erro quando fui fazer uma hidronutrição com babosa e óleos. E não retirei a babosa completamente e meu cabelo nunca ficou tão palha na minha vida. Então ao contrário do que muita gente pensa, deixar resíduos de hidratação no cabelo não vai deixar ele mais hidratado. E sim, deixar ele pesado com acúmulo de resíduos. Outro erro é esfregar o cabelo com a toalha, que além de causar dano, também pode causar frizz. Você pode sim enrolar ela no cabelo pra tirar o excesso de água, mas nunca esfregar pra secar o cabelo. Outro erro na hora de secar o cabelo é utilizar aparelhos muito quentes no cabelo molhado. Isso pode causar bubble hair, que é quando a água presente no seu cabelo literalmente ferve em contato com as altas temperaturas desses aparelhos, causando bolhas nele. Vocês sabem que eu evito ao máximo utilizar esses aparelhos quentes no cabelo. Chapinha eu não uso desde a transição. E secador eu uso só quando realmente necessário, eu evito ao máximo. Mas se vocês tiverem que usar, retirem primeiro o excesso de água do cabelo, ou deixem o cabelo secar por um tempo naturalmente, pra depois usar esses aparelhos no cabelo, e numa temperatura de baixa a média. Outro erro que eu já cometi é amarrar o cabelo molhado. Quem aí tem muito volume no cabelo, sabe o que é não conseguir amarrar o cabelo baixinho, lambidinho, sem ter que molhar. Então eu já fiz muito isso, mas é péssimo pro cabelo. E o que acontece quando você faz isso? Diferente de quando você faz uma texturização, que você tá ali com o cabelo molhado, e faz alguns coquinhos, ou trança, mas ele tá dividido em mechas, uma hora ele vai secar. Depois de algumas horas ali, ele vai secar. Mas quando você pega uma grande quantidade de cabelo e amarra, além do cabelo não ser capaz de secar, ele pode criar fungos. Mesma coisa, dormir com o cabelo molhado, mesmo que solto, o molhado do cabelo com o quente do travesseiro, vai também propiciar esse problema. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, e logo logo eu volto. Tchau! Ainda sobre datar... As unhas... Eu quase não tenho um... Higienizá-las. Higienizá-las. Ainda sobre hidratação, hidratação, palavra difícil. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...